A Google realizou a conferência de abertura do evento Google I.O. no dia 8 de maio, com muita coisa para contar. Esse é o principal evento anual da empresa e, nesse primeiro dia, ela fez diversos anúncios e atualizações na área de software e serviços. A gente preparou um resumo para deixar você ligado em tudo o que rolou. O tema que apareceu em todos os tópicos foi inteligência artificial. A Google está orgulhosa dos avanços que tem feito, especialmente na área da saúde. E ela também revelou um sistema preditivo de texto para o Gmail, que praticamente escreve mensagens inteiras para você depois de identificar o começo de cada frase. O Google Assistente foi o primeiro grande tópico debatido. Em breve, o assistente terá mais opções de vozes com diferentes sotaques e ritmos de fala. Além disso, as conversas agora são bem mais naturais, com frases soando de forma mais dinâmica, como um bate-papo mesmo. O cúmulo disso é o Google Duplex, uma forma do Google Assistente ligar para estabelecimentos como salões de beleza ou restaurantes, conversar com um atendente e reservar um horário para você. Tudo isso sem a pessoa do outro lado da linha saber que está falando com uma inteligência artificial. Ah, e os Smart Displays, que são alto-falantes inteligentes com uma tela embutida, ganharão recursos de Google Assistente em breve. O Google News foi totalmente reformulado em visual para ficar mais atrativo e manter você devidamente informado, tanto dos temas de mais interesse quanto das principais manchetes do dia. O novo recurso de cobertura completa traz diferentes pontos de vista sobre o mesmo fato e vários formatos para você consumir a mesma notícia, de vídeos a análises de especialistas. E ficou ainda mais fácil gerenciar o seu site de notícia favoritos e também as assinaturas de jornais e revistas. O novo Google News já está disponível para mais de 127 países para Android e iOS. O Google Fotos continua evoluindo em recursos e agora traz sugestões de edição. O app analisa suas imagens e diz se alguma delas precisa ficar mais clara, por exemplo. E você pode fazer pequenas ações rapidamente, como compartilhar com pessoas marcadas nas fotos ou deixar o fundo preto e branco para criar um efeito estilizado. O Android P não teve o nome revelado, mas a Google já disponibilizou o beta do sistema operacional para algumas fabricantes parceiras a partir de hoje, como Xiaomi, Sony e OnePlus. Entre as novidades apresentadas estão a barra de pesquisa deslocada para a parte inferior da tela, o controle de volume na vertical e o fim dos três botões digitais de navegação. Agora você usa gestos mais simples para ver todas as janelas abertas e acessar a bandeja de aplicativos. Aliás, essa lista agora traz também ações frequentes, como ligar para certas pessoas ou abrir uma playlist nos horários em que você costuma praticar esportes, por exemplo. O Android P também terá um controle mais inteligente de bateria, dando preferência para aplicativos que ele sabe que você utiliza mais em determinados horários. O brilho automático foi melhorado e agora teremos acesso aos slices, que são prévias de aplicativos exibidas como resultados na pesquisa do Google. E a empresa parece bem preocupada com o que ela chama de bem-estar digital. Vários recursos são direcionados para que você controle um pouco mais o tempo que você passa conectado ou checando o celular, como o modo não perturbe e aviso se você estiver consumindo demais um aplicativo. Até o modo monocromático para ser usado à noite e deixar o smartphone menos interessante foi anunciado. A ideia é que você perceba o uso excessivo e vá passar um tempo desconectado e no mundo real. O Google Maps foi um dos principais temas dessa abertura e as novidades são bem interessantes. O sistema de recomendações foi ampliado e agora traz uma série de seleções de locais próximos a você ou de onde você vai, estabelecimentos recém-inaugurados ou que estão na moda. E o novo esquema de Match usa todas as informações disponíveis sobre um restaurante, por exemplo, para dizer a porcentagem de chance de você realmente gostar do lugar, ampliando o sistema de classificação por estrelas. Por fim, agora dá para criar uma pequena lista de locais, compartilhar a seleção com seus amigos e até pedir uma votação para decidir onde vai ser o próximo encontro. Só que a maior novidade é a integração do Maps com a câmera do seu smartphone e o uso de realidade aumentada. O GPS fica bem mais intuitivo e preciso e você não depende mais só da bússola ou de um ícone para navegar. Locais comerciais ou pontos turísticos aparecem na forma de avisos na tela e você pode até optar por um assistente em forma de bichinho para te ajudar a se locomover. O Google Lens também ganhou muitas melhorias. Ele agora pode copiar textos de documentos, páginas de livros e até placas do mundo real e transformar em texto editável na hora. Ele também vai receber uma plataforma de sugestão de estilo para que você combine roupas ou objetos de decoração só usando a câmera. Mas a grande notícia é mesmo a disponibilização do Lens em aparelhos de várias fabricantes Android, não só naqueles da linha Pixel. Isso inclui Motorola, LG, Xiaomi, Sony, OnePlus, Asus e mais. Para fechar a conferência, tivemos novidades da Waymo, a empresa parceira, porém independente da Google, que lida com carros e sistemas autônomos. E ela trouxe duas atualizações bem importantes sobre a situação atual do projeto. Para começar, a frota de carros autônomos e 100 motoristas humanos de prontidão já está em fase de testes na cidade norte-americana de Phoenix e funciona como um táxi totalmente robotizado. Além disso, o complexo sistema de sensores e o uso de inteligência artificial agora está preditivo e vai tentar adivinhar até mesmo comportamentos menos robóticos, como carros que deveriam respeitar as regras, mas acabam furando o sinal. E esses foram os principais pontos da Google I.O. 2018. Confira o conteúdo completo sobre isso e muito mais no site do Tecmundo, assine o canal para mais vídeos como esse e até a próxima!